Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui o que terminou este mês que passou de Dezembro, as coisinhas que terminaram, portanto aqui muita guloseima, foi mês de Natal, já sabem, é a desculpa para mais umas guloseimas e mais umas coisinhas então que terminei. Então vou começar aqui pelos produtos de mais de casa, terminei mais uma embalagem de Sanitol multiusos, já comprei mais, portanto este é um dos que eu mais gosto, por isso tenho sempre. Tiranóduas Skip Oxigênio Bioativo, também gostei bastante, vou comprar outra, ainda não comprei, mas tenho que ir comprar porque dá para roupa branca e de cor, portanto é um Tiranóduas em spray, faz uma espuma, gostei bastante, para tirarmos certas nóduas mais difíceis. Outro produto também de limpeza, aqui as pastilhas, estas são de limão, 40 pastilhas de limão fresco, tudo em um, do Pingo Doce, é ultra pró, portanto aqui também, gosto, gosto delas, por acaso, agora por acaso comprei outra marca, mas há sempre promoções boas, não é? Tanto no Pingo Doce como no continente das pastilhas da máquina da loiça, e então estas vou voltar a comprar também, comprei, acho que foi Sun agora que comprei, portanto vou variando um bocadinho entre umas marcas e outras. Depois, aqui, o Elixir da Colgate, plato soft mint, gosto bastante, comprei na Arnal e já voltei a comprar também, portanto estou a usar outra igual até, neste momento, portanto, e tenho mais um ainda para abrir, eu fiz uma compra, aproveitei na Arnal com algumas promoções que havia, portanto, da Colgate e também da Oral-B, portanto, de pastas de dentes como de Elixir, como vos mostrei, por isso agora estou abastecida de Elixir. Também aqui, da Carefree, portanto, um gel íntimo também, é bom também, portanto, esta gama do Efecto da Carefree é boa. Para cabelo, Uniquone, é aquele produto all-in-one, não é de tratamento, gosto, agora estou a usar, este é o vermelhinho, portanto, é o original, agora estou a usar o de coco. Depois, também shampoo seco, terminei o dos cabelos mais claros, o blonde, aqui o brilhante blonde, e o de cereja, gosto dos dois, vou voltar a comprar os dois, agora, por acaso, comprei até o original. Também terminei mais um Nivea, que é 10, este refirmante de pernas, alução para pernas refirmante, que é 10, gosto imenso, também compro na Arnal ou na Primor, conforme, às vezes, até a promoção, mas na Primor ou na Arnal, eles, ao preço normal, custam cerca de 3,5, 3,90, nunca é mais do que isto, a embalagem de 400 mililitros. Gel de douche, terminei um de limão e flor de sabogueiro, que hidrata e tonifica a pele, gosto bastante, é dos meus preferidos mesmo, desta gama ultra suave da Garnier, do gel de douche. Terminei também um da Douglas, Home Spa, este é de goji e ginger, portanto, é assim um cheirinho meio lima, meio gengibre, portanto, é assim fresquinho, gosto, é fresco. Sou capaz de repetir, não já já, mas vou repetir, a laca da Cian, também terminei, esta de fixação 5, já comprei, portanto, da Cian, é das Lidl, já comprei outra, quando lá passei, portanto, gosto, e acho que não suja o cabelo, gosto dela, não tem também um cheiro ativo, portanto, gosto bastante. Pastas de dentes, terminei, aqui, duas da Oral-B, duas da Colgate Max White, já repus todas, portanto, estas gosto bastante, também de lavar as mãos, sabonete líquido, terminei 4 destes que eu gosto para pôr na cozinha, os anti-odores, há em muitas marcas, esta marca é uma marca do Grupo Jerónimo Martins, é Amanhecer, há em várias mercearias, assim, mercearias mais de bairro, sabem, e então, eu gosto muito desta de limão verde, compro bastante, é a que eu gosto de ter na cozinha, porque, realmente, tira mais os odores, assim, das comidas, às vezes, quando estamos a confeccionar, não é, a comida, da Dove, também, sabonete líquido da Dove, também gosto bastante, é bastante cremoso, não comprei ainda mais, mas vou comprar futuramente, e Sanitol Cozinha, também terminei um, e também já comprei mais, também compro, ou na Primor ou na Arenal, fica muito mais em conta. O que é que terminei mais? Deixem-me ver, 2, 2 embalagens de álcool, de 70, este é de 70 graus, assim, 2 embalagens, esta marca também a compro, aqui numa mercearia local, também, esta marca de álcool, depois, esfoliante, esfoliante, aqui o meu adorado esfoliante Summer Scrubbin, da Soap & Glory, adoro, é frutado, é um cheirinho frutado, e gosto do grão, do tipo de grão, portanto, vou voltar a comprar, compro na Primor, acabei também uma latinha de Nivea, creme Nivea normal, já tenho outra, também, não pode faltar nunca o creme Nivea, pasta, pastas não, escovas de dentes, terminei uma da Oral-B, portanto, um pack de 4, também compro na Primor ou na Arenal, os preços também são muito melhores, depois, chás, chás, tenho aqui vários chás, chá matcha do continente, chá de menta, da Tetley, também tenho ali chá, terminei de menta do Pingo Doce, chá verde do continente, portanto, gosto muito destes, e fazem parte, por exemplo, e também de camomila, também terminei um de camomila, terminei também cafés, da Nespresso, as cápsulasinhas, portanto, o Etiópia, o Inspiração Arpédio, Inspiração Firenze Arpédio, gosto imenso, é este aqui, roxinho, compro várias vezes, o Etiópia também já repus, e o Cozy também já repus, portanto, estes são daqueles que eu também gosto de ter sempre em casa, cereais, cereais da Kellogg's, que o especial capa, o de frutos vermelhos e o de chocolate escuro, terminei também uma Dulce Gusto, ali as pastilhas de Nesquik, para a máquina Dulce Gusto, muito bom, gosto muito, tenho estado a tomar ao pequeno almoço, depois, vários panetones, foi Natal, desculpa, para mais doces, portanto, os panetones das Lidl, da Favorina, maravilhosos, com pitas de chocolate pequeninos, parecem-se um queque gigante, sabem, maravilhoso, também o de limão, o panetone de limão, é deluxe, portanto, das Lidl também, este foi o pandoro com limão, portanto, era assim, tinha um recheio, até generoso, e depois açúcar em pó, para pormos por cima, que vem à parte, depois pormos por cima, muito bom mesmo, também adorei, de limão, limão docinho, pastéis de gema, também gosto imenso, ainda tenho uma caixa até, portanto, ainda vão ver-nos acabados no próximo deste mês, agora de janeiro, quando eu fizer, também ainda tenho uma caixa, mas terminei aqui duas, mais boluseimas, smarties, chocolate de leite do ping doce, ali uma baunilha, que eu gosto de sempre ter aroma de baunilha, mele, este mele, eu penso que este é das Lidl também, comprei das Lidl, já comprei mais também, kinder, chocolate branco das Lidl, aqui também, estes bombons, cada embalagem custam 1 euro, comprei também na mercearia local, estes são de creme de leite, estes são de creme de coco, vêm assim, 5 ou 6, são 6 bombons, diria eu, talvez, 6 bombons, e são assim, bombons de, com recheio, com creme, são de chocolate de leite, e depois têm assim um creme para aline lá dentro, muito bom, mesmo, são italianos, são muito bons, e também aqui o Giandioti, Giandioti, assim aqui é, Giandioti, que são aquelas barrinhas de chocolate, assim, bombons de chocolate todo, é só, não tem cremes, que são tipicamente italianos, sabem, portanto, também são assim uns 5 ou 6 por embalagem, e também custam 1 euro, portanto, até na mercearia local, eu tive que comprar chocolatinhos destes bombons, ainda tenho alguns até também, pus na, os que me sobraram, pus numa latinha daquelas até da Lint, que vos mostrei, onde eu depois costumo guardar assim bombons, e ainda tenho alguns, já não tenho muitos, tenho que voltar a comprar, estes são muito bons, estes Giandioti, são mesmo maravilhosos, este é Gianduia mesmo, portanto, é maravilhoso, é assim, amendoado, com avelã, mas não tem nem bocadinhos, nem nada, é mesmo só o esculatinho, é maravilhoso mesmo. Depois, fermento de padeiro, também terminei aqui alguns, este é da Vainé, mas também compro de outras marcas, mas este é o da Vainé em todos os supermercados, frutos secos, frutos secos, tenho aqui amêndoa sem pele, amendoins fritos com mel, que eu gosto bastante, mais, amendoins normais, caju, também tem sempre, são todos das Lidl, à exceção deste, também comprei aqui na Mercíria local, portanto, gosto imenso, os meus preferidos são os cajus, adoro o caju com sal, é mesmo o meu preferido, depois, mais, aqui bombons da Lint, estes que são assim, maravilhosos, são de doce de leite, experimentei-os para a primeira vez até este ano, agora que passou, gosto muito de quase todas as variedades da Lindor, da Lint, portanto, estes bombons, não conhecia estes de doce de leite, não sei se são novos, mas foi a primeira vez que experimentei e adoro, só que eles esgotaram depois muito rapidamente e não consegui comprar mais, portanto, e também tenho os Lindor de chocolate normal, portanto, aqueles só assim com aquele leitinho cremoso por dentro, aquele chocolate cremoso por dentro, são de chocolate de leite, também aqui da Favorina, um creme de bolacha para barrar, que é assim também delicioso mesmo, também, entretanto, esgotou, não consegui comprar mais, é muito bom se aparecer novamente, mas penso que agora, tão próximo, não vai aparecer, porque deve ser mais na altura só do Natal, mas é muito bom. Também figurinhas, terminei aqui das Lidl, figurinhas aqui, os anjinhos, os ursinhos, os pais Natal, o salmão que eu adoro, o deluxe das Lidl, o salmão com, assim, tem um creme de espinafres, sabem, assim, é maravilhoso para pôr no forno, é salmão, assim, envolto em massa folhada, fica delicioso, gosto imenso, mas aqui, também, há outra coisa que também gostei bastante, que terminei, foram os croquetes de espinafres do Continente Seleção, são muito bons, é assim, uma entrada muito boa para acompanhar qualquer coisa, muito bom, tem assim, uns espinafres, um creme de espinafres, com um toquinho de alho, é delicioso, gosto imenso, vou mandar vir, agora, quando fizer outra encomenda do Continente, vou colocar também, a ver se ainda há, eu penso que sim, que isto faz parte da linha que eles têm sempre, portanto, gostei bastante, mais, mais colusei, mas aqui, Kinder, que sempre, também tenho aqui, comprei do Continente Miolo de Noz, também, faz muito bem a noz, estou a tentar até comer mais noz, portanto, tenho que voltar a comprar, ainda não comprei, mas tenho que voltar a comprar, portanto, o Kinder, como vos estava a mostrar, há sempre, eu gosto, é o meu chocolate preferido, Ritter Sport de Leite, Dairy Milk, Cadbury, mais, aqui, estes saquinhos eram de bolinhas e de bombons, também da favorina, de Natal, o Kit Kat de Natal, também, que é muito bom, de mais, mais chocolates, aqui, estes que eu adoro, estes Bubbly, da Milka, também, um dos meus chocolates favoritos, agora, é, assim, um chocolate leve de leite, é muito bom, chocolate branco, também, com oreo, gosto muito, os Crunchy Bites, da oreo, também, muito, muito bons, são, são bolachinhas oreo, banhadas, assim, mesmo pequenininhas, muito bom, também, as cookies, com recheio, que gosto imenso, comprei, no Pink Doce, com oreo, creme, com creme de oreo, lá dentro, maravilhoso, de sumos, este aqui, equilíbrio, de pera, do continente, os néctares, que eu gosto muito, do continente, romã e uvas, pera, frutos vermelhos, também, terminei, uma caixinha de leite em pó, que eu utilizo, para fazer pão, mais, rolinhos, aqui, estes, da Balconi, que são muito bons, com creme de leite, lá dentro, e são, assim, muito, muito suavezinhos, são muito, parece, assim, mesmo, bolinho, mais natural, e não estes, às vezes, que vêm, assim, embalados, não é? Eles vêm embalados individualmente, são muito bons mesmo, uma película de papel vegetal, portanto, aqui, um rolo de papel vegetal, do continente, também, terminei, estas bolachinhas, aqui, também, da Favorina, são, tem, assim, um, são, elas são, aparecem sempre na altura do Natal, também, não sei se tem, assim, um bocadinho de gengibre, eu acho que sim, tem, assim, um saborzinho a gengibre, pelo menos, acho que me sabe, assim, gengibre, apesar de não dizer, aqui, na caixa, se calhar, gengibre, mas, é, é, é esse género, e são envoltas em chocolate de leite, palmiers, destes pequenininhos, caramelizados, e, assim, crocantes, também, a de Obois, de La Roche, vêm individuais, embalados individualmente, bolachinhas, também, das Lidl, do Capitão Rondo, gostei bastante, são bolachinhas, depois, têm creme de chocolate, lá dentro, também, da Milka, estes bolinhos, são maravilhosos, também, vêm embrulhados individualmente, são muito bons, têm recheio e pepitas de chocolate, maquivites digestivas, e acho que está tudo de gulusei, mas, portanto, foi, assim, um mês, agora, este, eu diria até de dezembro e dezembro, mas este aqui de dezembro, foi, especialmente, assim, com mais compra de gulusei, mas, não é verdade, mas, também, aparecem as feiras do chocolate, tem que ser, mas, eu, geralmente, também, todos os dias, eu como chocolate, portanto, vão ver sempre muitos chocolates, sempre nos acabados, ok? Espero, então, que tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontremos-nos amanhã com mais um vídeo, ok? Beijinhos grandes a todos!